Tchuuu Lá eu vou ser criança E poderei brincar Lá não há preconceito Que me possa parar Eu ficarei E ter o fim Tchuuu 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 De novo Tchuuu Tchuuu Lá eu verei Jesus Lá eu verei Jesus E me clarei na luz E me clarei na luz E saltarei das nuvens E verei as coradas Que ele nos fez Lá eu vou ser criança E poderei brincar Lá não há preconceito Que não possa parar Eu brincarei de volta Com os anjos acanjos e querubins E você derrubarei nas asas Do serafim Virei as novas, eu já falei Com todas as cores que ela tem Andarei no rio da vida agora Do meu bem Lá 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL